E aí, pessoal? Vocês estão bem? CN News chegando agora com as últimas notícias da nossa igreja pra você. Atenção, mulheres, florzinhas do Senhor! A gente começa lembrando que a Conferência Modeladas 22 está logo aí. Será de 27 a 30 de julho, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com o tema A Presença. Um time incrível de predetores já confirmou presença, como Chris Volton, Claudio e Mary Duarte, Michelle Schaeffer, Miriam Lima, Annie Baylor, Talita Pereira, Josué Gonçalves, Bispa Dirce Carvalho e muito mais. Você pode conferir a lista completa do maior evento de mulheres do Centro-Oeste no site modeladas.com.br. Corre pra fazer sua inscrição, porque já estamos no segundo lote e nós temos uma oportunidade única pra você juntar um grupo de 10 amigas espalhadas pelo Brasil e ganhar um super desconto de 20% no valor de cada ingresso. Junte a sua caravana e aproveite essa promoção. Entre em contato com a Amanda pelo número 619-9116-3059 ou pelo e-mail amanda-comunidadedasnações.com.br E atenção, soldados de Jesus, rapaziada! Estará acontecendo paralelamente ao Modeladas, de 28 a 30 de julho, a Conferência Hombridade, a Jornada da Masculinidade. Dentro dos preletores temos Estevão Fernandes, Eliel Lima, Lucinho Barreto, Cris Volton, Cláudio Duarte, os bispos JB Carvalho e Fabrício Miguel, entre outros. Pra participar, faça sua inscrição pelo site www.cnombridade.com.br Moçada, a hombridade com H, pelo amor de Deus! E essa é pra você que é novo aqui na CN e deseja conhecer melhor a nossa igreja e se conectar com pessoas e iniciar a jornada do membro. No próximo dia 22, às 9h30 da manhã, no Galpão, ao lado do Templo Cia, nós temos mais uma edição do Café Connect. Pra participar, se inscreva pelo CN App e vem tomar o famoso cafezinho com a gente. Será que vai ter pão de queijo? Porque aí eu venho também. Já você que pretende acessar os seus dons adormecidos e ser ativado no seu propósito, participe da próxima turma do curso Convergência, que acontece nos dias 10 e 11 de junho, presencialmente e online. É uma ótima oportunidade pra você mergulhar no autoconhecimento e viver novas descobertas e entender melhor sobre o seu chamado. Pra fazer a sua matrícula, acesse o site do CN News. Corre lá! O Instituto Filhos do Brasil adotou várias famílias de refugiados afegãos que precisam muito da sua ajuda. Gente, eu peço de coração que vocês ajudem com cestas básicas, roupas, calçados, utensílios domésticos e móveis que estejam em boas condições de uso. Eles realmente precisam. Vamos acolher esse pessoal em nosso país. Você também pode doar através do Pix, que está aparecendo aqui embaixo da tela. Ou, se você quiser mais informações, além do Instagram, tem o telefone 619-9990-0042. Conto muito com a sua ajuda, de verdade, de coração. Atenção, jovens! No fim do mês, acontece o acampamento do Relieve. Entre os dias 27 e 29 de maio serão dias incríveis e imersos na presença de Deus, comunistações e muita comunhão. Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição pra participar através do nosso aplicativo. Bom, é isso. Você pode ter todos os links pra efetivar a sua inscrição nos nossos eventos lá no site do CN News. E não se esquece de deixar por lá também o seu e-mail, assinando a nossa newsletter. Assim, você receberá na sua caixa de entrada todas as novidades da Comunidade das Nações. Tenha uma ótima semana, fica com Deus e tchau, obrigado!